Kashkudu Hardcore Fightwear presents... Vamos puxar o cotovelo! Entra uma perna, Tarinha! Entra uma mão! Entra uma mão na perna dele! Pega cruzado, entra a mão e vai para a homoplata, sweep! Boa! Vamos finalizar, boa! É só rolar, agora você tem a homoplata, sweep, bro! Defende o braço, defende o braço! Joelho para dentro, joelho para dentro, você vê? Joelho para dentro! Boa postura, boa postura! Bora, Tarinha! Não abra a guarda, não! É isso! Boa! É isso aí! Lá do joelho! A pressão, a pressão! A pressão, a pressão! Boa, Cleve! Boa! 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 Vou puxar a perna, Tarinha! Dá a barrigada e joga o quadril para cima, Tarinha! Boa! Não fecha mais! Não fecha mais! Boa! É o seu jogo aí, Tarinha! É o seu jogo! Boa! É levar ele! Não deixa passar não, bro! Amarra a perna dele atrás do braço! Boa! 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 Abra, bro! Vira de quatro! Boa! E isso daí, moleque! Está ganhando, Cleveira. Uma vantagem para ti, Cleveira. Vamos raspar, Terria. Não fecha mais, Cleveira. Terria, ele está ganhando por uma vantagem. Dois minutos. Terria, falta dois minutos, Terria. Ele está ganhando por uma vantagem. Bola, vou raspar, Terria. Vou raspar, pô. Terria, Terria. Um minuto e meio, está ganhando por uma vantagem. É botar ele para baixo, Terria. Tem que botar ele para baixo, Terria. É uma vantagem só, velho. Tem que botar para baixo, Terria. Não deixa fechar, Cleveira. Olha o braço, olha o braço. Terria, um minuto e ele está ganhando por uma vantagem. Não deixa fechar, não deixa fechar. É uma vantagem, Terria. Terria, é uma vantagem, bro. Vamos levar aí. Está no seu jogo, está no seu jogo. Acredita. É um minutinho, Terria. Você precisa de uma vantagem, bro. Você está lutando mais. Você precisa de uma vantagem. Vamos lá. Vai para a raspada, bro. É um minuto. É uma vantagem, Terria. Bora, Terria. 30 segundos, Terria. Terria, 30 segundos, velho. 30 segundos. É uma vantagem que ele está ganhando, bro. Bora. É 20 segundos. Tenta, raspa a porra. Boa, Cleveira. 20 segundos, brother. 20 segundos. Tem tempo. Terria, é 20 segundos e raspa, bro. É 20 segundos. Bora, Terria. Não tem mais tempo. Leva. Boa. Boa, moleque. 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 Boa, moleque.